E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje é uma notícia muito top que eu achei sensacional Que vai ser a palhaça Vai vir agora no dia 12 de outubro Dia das crianças Olha o presente que vai ter pras crianças aí A palhaça, olha isso, olha essa skin Topzera demais, muito louca mesmo Galera, é o seguinte, onde eu vou colocar esse clipe pra rodar aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês A colaboração de vocês divulgando os vídeos de Free Fire, beleza? E um outro ponto que eu queria colocar pra vocês é o seguinte O Discord do nosso canal tá aí na descrição Você quer jogar com Tubarão aí, ó Entra nesse link aí, adiciona lá, entendeu? Principalmente nos finais de semana eu vou estar jogando com os inscritos aí Quem sabe eu vou estar fazendo uma live, beleza? E depois desse trailerzinho aí da palhaça Vai ter uma gameplay topzera demais Onde eu joguei com o maluco Pro Play Vocês vão ver a mitada no final Que foi espetacular Então assiste o vídeo até o final Bota o like e coloca assim Hashtag até o final, valeu? Tamo junto aí E vamos pro clipe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 avana A CIDADE NO BRASIL o 2x por minha arma recarregou bem na hora e se você aonde galera fala aí não é você não sou eu sei ler a vai salvar peraí cristal vamos usar geral salva não tem um aqui ó matou gilberto tem costa também bateu embaixo mas tem em cima do celeiro eu acho caraca malandro o cara me acertou já era cara tinha um cara ali dentro do celeiro mané na pontinha mané aí 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 caraca tem um cara da minha demora na safado mané a gente vai crescer ai é fora de fora de onde aonde aqui comigo fazer uma granada aqui dentro tem dois lá nara tem dois derrubei um me derrubou caraca tá vindo salvar também salvar Matheus deixa eu salvar não não deu com nada vai salvar tem um cara aqui comigo já era e é matar na panela em esse vagabundo é ela ela matou na panela lá fritou a nara ai 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 porra deu um mole também é muita sede para matar cara porra caraca mano a gente tava muito bem eu fiquei cá em cima mais nada vou ser mais coisa que desceiro é é muita sede para matar a gente ia tomar das costas também o tuba não mas a gente ficar junto acho que eu não morri ali daria de repente para o andou bem agora em maluco tá se tá escondendo lá dentro rapaz a parada da mira aí que eu tenho que aprender a cara do celeiro aí te atirar né ah tá com lança granada tu gosta da mais da scar ou depende equipamento da scar tá cercadão aí e eles vão dar a volta lá né tivesse granada jogar logo ali naquele celeiro ali pô maluco moscou bonito ali né que isso hein e a próxima a gente nem entra no jogo ai cristão caraca que os caras caraca caraca ai essa daí melhão caraca compaio porra cara o alustrante nessa mano que isso cara tu não tinha visto ele ali não eles não tinha não tio ele levou um susto que tava subindo a pele me tomaram parabéns mano ficou top a gameplay ficou top mesmo show de bola valeu valeu